E como eu havia lhe prometido, neste vídeo eu vou trazer o comparativo de testes de câmeras do Galaxy A22 contra o Galaxy A32 e assim você conseguir saber se realmente temos muitas diferenças entre os aparelhos. Então, sem enrolação, vamos para o vídeo. Embora você já saiba, eu venho aqui mais uma vez dizer que toda essa análise dos testes de câmeras vai ser baseada somente, na minha opinião, na captura de imagens e vídeos que eu tirei com os celulares. Então eu fiz o possível para trazer uma análise bem completa e tirar toda a sua dúvida. Começando pela câmera traseira principal entre os dois modelos, você vai ver ao longo do vídeo as imagens. Você consegue ver que a imagem no Galaxy A22 é uma imagem mais clara, com menos vida. O seu céu é um céu mais estourado, com pouco contraste, a imagem como um todo. Se a gente for comparar com o Galaxy A32, que a imagem tem mais contraste, mais nitidez e mais naturalidade que na imagem do Galaxy A22. Então, por conta disso, eu acredito que a câmera principal do Galaxy A32 tem uma qualidade superior na câmera traseira. Já na câmera grande-angular, os pontos de detalhe das imagens, na minha opinião, é o mesmo. No Galaxy A22, ela é um pouco menos contraste, menos cores, e já no Galaxy A32, ela traz mais contraste. Você consegue até perceber no meu rosto que ele parece um rosto mais vivo, tanto na câmera principal como agora na grande-angular. Já no modo retrato, o desfoque do fundo, ao meu ver, o nível de desfoque, ele é muito semelhante. Porém, a qualidade da imagem vai ser a mesma, né? Porque vai ter o modo retrato somado com a câmera principal de cada um, vai dar esse efeito aí pra você. Tá acontecendo, então, da câmera principal ter um contraste melhor no Galaxy A32, fazendo com que ele traga uma imagem melhor, superior do que no Galaxy A22. Mas o desfoque em si, entre os modelos, são muito parecidos, pelo menos nas imagens de dia. E não ache que a diferença na qualidade da imagem tenha a ver com o megapixel de cada celular, não, porque é a mesma quantidade de megapixel em ambos os celulares. Principal de 48, grande-angular de 8 megapixel, e agora que vem a diferença, que é a sua macro. Enquanto aqui no Galaxy A32 temos 5 megapixel, aqui no Galaxy A22 temos apenas 2 megapixel, e agora vai aparecer a imagem aí pra você, de detalhes, né? De como a câmera é aproximada, que é o foco da câmera macro. Eu, na minha opinião, estou achando que o do Galaxy A32, ele traz a imagem um pouco mais viva. Enquanto no Galaxy A22 ela está um pouco mais fria. A qualidade também, a nitidez, os detalhes no Galaxy A32, eu estou achando um pouquinho melhor, um pouquinho mais nítido, mas ambos trazem uma boa proposta, uma boa imagem no aspecto geral, principalmente por ter uma quantidade de megapixel muito pequena. E assim a gente fecha a câmera traseira de dia dos celulares. Agora vamos para o selfie, né? Como vai ficar aquela imagem em cada celular. Olha só, você está vendo aí a imagem da selfie na câmera principal, né? Na câmera mais pertinha de cada selfie, que a gente consegue ter essa modificação de câmera perto e câmera longe nestes celulares aqui. E aqui nós tivemos uma diferença contrária ao das câmeras traseiras, porque, na minha opinião, o Galaxy A22 está tirando uma foto melhor. Ambos aqui têm a câmera de 13 megapixel na câmera frontal. E a do Galaxy A22 eu estou sentindo que a imagem está um pouco mais viva, as cores um pouco mais quentes, trazendo então mais vividez nela pra imagem. Enquanto no Galaxy A22, embora está assim também trazendo uma boa imagem, ela é uma cor mais fria, com um pouco menos de contraste. Mas a câmera do Galaxy A22, mesmo que eu tire todas as configurações de embelezamento de rosto, ele acaba trazendo um pouco mais do que no Galaxy A22, não trazendo totalmente aquela realidade da minha pele, né? Deixando ela um pouquinho mais limpa do que o natural. Já na câmera frontal grandeambular, os mesmos pontos se repetem. Galaxy A22 com as cores mais quentes, mais limpando mais o rosto. Já o Galaxy A32 trazendo cores mais fria, mas mais realismo à nossa pele, então os pontos se repetem entre eles. Já no modo retrato da câmera frontal, em ambos os modelos, o nível de desfoque é muito semelhante. Mas eu acho que a do Galaxy A32 consegue desfocar ainda mais do que o do Galaxy A22, mas é praticamente imperceptível a diferença. Porém, eu achei que o Galaxy A22 se saiu melhor. Se você conseguir perceber aí na minha imagem, a minha barba já está crescendo um pouquinho, e no ponto aqui de baixo dela, você vai ver que você consegue ver com mais clareza nas câmeras do Galaxy A22 do que estes mesmos pontos na câmera do Galaxy A32. Então, na minha opinião, o Galaxy A22 se saiu melhor aqui na câmera frontal com relação comparado de dia com o Galaxy A32. Agora vamos ver os testes em ambiente noturno, de noite, como fica as imagens. Eu achei que ambos trouxeram uma boa qualidade de imagem para um ambiente com menos luz, um ambiente noturno. Porém, o Galaxy A32, na minha opinião, se saiu melhor, porque à noite o que a gente mais quer é uma imagem com mais brilho, mais clara. E o Galaxy A32 trouxe isso comparando com o Galaxy A22, mas os dois trouxeram uma qualidade boa. Então, à noite, os dois se saem muito bem pela proposta que o celular traz. Já com o modo noturno ativado, o Galaxy A22 não ficou muito legal. Você consegue ver que a imagem, mesmo que ela tenha sido tirada com um pouquinho mais de longe comparado com a do Galaxy A32, ela é um pouco distorcida. Você vê ali que o céu não está muito natural, ele parece meio processado, e a imagem como um todo não está com uma qualidade tão legal como a do Galaxy A32. Você consegue ver que o céu está com mais qualidade, mais brilho para a imagem também como um todo. Então, o Galaxy A32 com o modo noturno ativado está sendo bem melhor que o Galaxy A22, na minha opinião. Já na câmera grande-angular, ambos os modelos estão com uma qualidade muito parecida, o que é muito bom. Mas há pontos que ressaltam tanto um quanto o outro, perceba só. Você consegue ver que no Galaxy A22 temos aquele mesmo problema de céu borrado, mas a imagem como um todo está com um bom contraste. E mesmo que as cores do Galaxy A32 não estejam tão vivas, ela está mais limpa comparado ao do Galaxy A22. Talvez você consiga perceber que no ponto de luz, o Galaxy A22 traz uma imagem um pouco mais distorcida, enquanto no Galaxy A32 traz uma imagem um pouco mais clara, com mais nitidez neste ponto. Então, na grande-angular, sem modo noturno, o Galaxy A32 está se saindo melhor. E um outro ponto que é muito importante você se atentar para saber se as câmeras do celular é boa, é você se inscrever aqui no canal. É isso mesmo, vai. Se inscreve no canal, venha fazer parte da família Compra Aprovada. Só trago conteúdo com uma opinião sincera, sempre disposto a lhe ajudar. E deixa aí também o seu like, porque esse vídeo dá trabalho, mas com sua participação eu fico sempre motivado a trazer novos conteúdos. Então vamos continuar agora aqui com a câmera grande-angular com o modo noturno ativado. E o Galaxy A22 se saiu muito bem comparado ao Galaxy A32 com o modo noturno ativado. Você consegue ver que no Galaxy A32 a imagem está com menos cores, menos contraste, menos vida como um todo. Enquanto aqui no Galaxy A22 ela está com mais nitidez, mais contraste. Então ficou bem legalzinho aqui no Galaxy A22 o modo noturno ativado. No modo retrato à noite, ambos trazem boas imagens, mas no Galaxy A32 a gente consegue ver que a imagem está mais clara. E o seu desfoque também, ele é melhor comparado ao do Galaxy A22. Ele fica um pouco borrado no Galaxy A22 e no A32 ele fica um pouco mais natural. Então ambos estão legalzinho, claro, mas o Galaxy A32 está melhor. Agora vamos começar a ver os vídeos, como o celular se sai. Então vamos começar de dia com a câmera principal, como é que fica a qualidade. Vou lançar agora o vídeo aí, você vai conseguir também ouvir e ver e já ter uma noção como fica o microfone. Olha só. Gravando aqui em Full HD, em ambas as câmeras, a câmera traseira principal, e você consegue ter uma noção como é que fica a qualidade de imagem. Eu olhando daqui, nesse primeiro momento, olhando na tela dos celulares, eu acho que a do Galaxy A32 acaba trazendo umas cores mais vivas na gravação. Mas você aí de casa vai conseguir ter uma noção melhor. E eu deixei aqui a estabilização de vídeo ativada. Então eu estou até mexendo um pouco o celular, mesmo de maneira involuntária, e você vai conseguir ver se você está vendo esse mexidinho que eu estou dando aqui, ou se o vídeo está bem estabilizado. Gravando aqui em Full HD, em ambas as câmeras, a câmera traseira principal, e você consegue ter uma noção como é que fica a qualidade de imagem. Eu olhando daqui, nesse primeiro momento, olhando na tela dos celulares, eu acho que a do Galaxy A32 acaba trazendo umas cores mais vivas na gravação. Mas você aí de casa vai conseguir ter uma noção melhor. E eu deixei aqui a estabilização de vídeo ativada. Então eu estou até mexendo um pouco o celular, mesmo de maneira involuntária, e você vai conseguir ver se você está vendo esse mexidinho que eu estou dando aqui, ou se o vídeo está bem estabilizado. Olha, eu analisando o vídeo e ver os aspectos de qualidade de imagem, estabilização e microfone, eu achei que o Galaxy A32 se saiu melhor. Se você consegue perceber que no Galaxy A22, a câmera balança um pouco mais, e o microfone é um pouco mais estourado. E já no Galaxy A32, ele é um pouco mais limpo. Mas nos aspectos gerais, eu achei que os dois se saíram bem, mas também vale aqui falar que eu gravei ambos em Full HD, e o Galaxy A32 5G grava até em 4K. Mas não quis fazer isso para ter realmente um comparativo sincero da qualidade de cada um, conforme a sua resolução. Já a gravação da câmera grande-angular, o vídeo está aí aparecendo para você, e a minha opinião se mantém. Galaxy A32 está trazendo uma melhor estabilização de vídeo, enquanto o Galaxy A22 está tremendo um pouco mais. E a imagem como um todo, embora os dois estão trazendo uma boa proposta pelas câmeras dele, e no Galaxy A32 o vídeo fica com uma qualidade melhor também. Agora na câmera de selfie, eu vou soltar agora o vídeo para você ver a imagem e o som. Gravando agora aqui na câmera frontal, vai vendo como é que fica o microfone em ambos os celulares, Galaxy A32, Galaxy A22, a estabilização de vídeo também, embora nós não tenhamos aqui estabilização de vídeo quando estamos gravando na câmera frontal. Aqui um ambiente de dia, um ambiente claro, vou entrar um pouquinho aqui no sol para você também perceber como é que fica, e aí ter a noção de qual dos dois compensa no comparativo na gravação de vídeo com a câmera frontal. Na minha opinião, o Galaxy A22 se saiu melhor que o Galaxy A32. Aqui eu acho que a imagem está com mais contraste no Galaxy A22 em comparação ao Galaxy A32. Já o microfone não vai ter diferença, o microfone é o mesmo, mas aí então você já pode ter uma noção que aqui no Galaxy A22 a câmera frontal se sai melhor em vídeo, e também em ambos os modelos nós não temos a estabilização de vídeo, tá bem? Agora vamos partir agora para os vídeos à noite. Já na gravação à noite, eu achei bem parecido a qualidade da imagem, até porque ele é um ambiente mais escuro, não tem modo noturno aqui ativado, é só o vídeo mesmo, e essa é a qualidade para você, e você percebe que ela é muito parecida. Já na câmera frontal, eu também achei muito semelhante, mas existem algumas diferenças que eu encontrei. Se você vê no início do vídeo, assim como está bem escuro, sem ter nenhuma lâmpada assim tão próxima, você consegue perceber que a câmera do Galaxy A32 traz uma qualidade de imagem mais clara, enquanto no Galaxy A22 um pouquinho mais escura, mas no aspecto geral eu achei ele muito parecido, o Galaxy A22 parece ter um pouco mais de contraste, se comparado ao do Galaxy A32 no vídeo como um todo. Mas eu queria saber de você, o que você achou entre os dois vídeos, qual se saiu melhor? Bem, era isso que hoje eu queria trazer para você, e agora você sabe a diferença das câmeras de cada modelo. Deixa seu like se gostou do vídeo, e eu vou ficando por aqui. Um forte abraço, fique com Deus, tchau, tchau!